Peixes! Já vai mudar. Já começa a mudar a partir de hoje. Minha gratidão eterna a você. Olha, meu amor. A espiritualidade tá tão leve hoje. Com alguns signos. Eu tô gostando tanto, sabe? Porque aqui tá falando da tua beleza. De quem você é. Da tua beleza interna. É que a água que eu tava bebendo molhou a carta. Da tua beleza externa. Resgate tua autoestima se ela estiver em baixa. Resgate a si próprio caso você esteja se esquecendo quem é você. Quem você sempre foi. Quem você é que tá aí dentro de você. Aqui é um recomeço de jornada de vida pra você. Com resgate de si próprio mesmo, sabe? Com ressignificação de tua pessoa. Com a reforma íntima sendo feita por você. E você renascendo. Um novo ser, uma nova pessoa. Ainda que seja você. Mas uma pessoa em evolução. A cada dia que passa, melhor, melhor e melhor. Teus mentores, teus guias. Nada melhor do que aprender com os livros espiritualistas. Com as diversas religiões que tem por aí. Que ensinam, né? A lei de amor, de caridade, de fraternidade. De autoconhecimento. De reforma íntima. As leis de Jesus Cristo. Tá? Então, busque por isso pra você, meu amor. Que você tem muita prosperidade. Tem muita coisa boa pra acontecer na tua vida. Aqui, ó, gente. Pra muitos de vocês, tá? Dinheiro chegando. Dinheiro inesperado chegando. E aqui é prosperidade absoluta. Deixa eu botar aqui absurda. Absurda. Prosperidade absurda. Quando você fizer a reforma íntima. E você ressignificar você próprio. E para quem quer consulta comigo particular, já sabe. Clica no link aqui da minha bio.